Hoje é dia da gente falar de Thank You, Good Night, novo documentário da Star Plus, a história do Bon Jovi. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Thank You, Good Night, a história do Bon Jovi, documentário da Star Plus, em celebração aos 40 anos da banda Bon Jovi. Acabei de assistir o último episódio, são 4 episódios, gostei muito. Como fã de Bon Jovi, até ali o iniciozinho dos anos 2000, posso falar que eu curti bastante aí esse documentário, esclareceu muitas coisas, obviamente, tenho alguns pontos aí que eu quero observar, pra quem não assistiu ainda. Aliás, quem já assistiu, já peço aí que deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que isso aqui é só uma opinião de fã, né? Então são 4 episódios, o primeiro episódio é menorzinho, um pouquinho, tem ali aproximadamente 58, 59 minutos, e o restante, passando aí de uma hora, o segundo episódio, se eu não estou enganado, chega a uma hora e meia, cobrindo praticamente tudo envolvendo a banda. Achei interessante, inclusive, achei que eles iam se furtar de certas informações, mas não, a única ressalva que eu tive nesse sentido foi que eu achei que passou, algumas explicações, digamos assim, passaram rápido demais, como por exemplo, a saída do Alec, lá em 94, algumas outras coisas assim, eu achei que eles correram muito, foi muito rápido, eles comentaram, citaram, mas passou muito rápido. Bom, então, o documentário, ele vem contando a história do John Bon Jovi, desde lá de quando ele estava no colégio, como começou a aspiração dele para ser um músico profissional, primeira banda, a Atlantic City Express, como é que ele formou, e se alguém ainda tinha alguma dúvida, a gente debate isso aqui no canal, porra, já há anos, já fizemos várias lives, já comentamos sobre isso, a banda é do John Bon Jovi, isso ficou bem claro, foram músicos contratados, se apresentando como a banda Bon Jovi, mas fica muito claro nesse documentário que desde o início, desde lá de 84, quem dita as regras é o John Bon Jovi, o Rich Sambora, ele teve uma participação gigante, imensa na banda, foi o parceiro do John Bon Jovi ali durante anos, tanto nos shows, né, porra, na questão de cantar junto, de dividir os holofotes, nas composições, muita coisa com a identidade ali, com a impressão digital do Rich Sambora, mas o direcionamento musical sempre foi do John Bon Jovi, e a questão administrativa, o management também sempre ficou a cargo do John Bon Jovi, no documentário, nesse documentário aí da Star Plus, isso fica nítido e notório, não tem mais o que contestar em relação a isso. Bom, e aí, outro fato interessante, o Bon Jovi, ele, a banda Bon Jovi, no caso, ela acabou se originando por conta do single de Runaway, e quem correu atrás desse single foi o John Bon Jovi, acabou gravando, inclusive tem o Hugh McDonald lá, desde o início lá, que inclusive gravou esse single aí, que foi o que propiciou o John Bon Jovi a conseguir um contrato com a gravadora, e aí o David Bryan acabou trazendo aí os outros membros, curioso, isso aí todo mundo já sabe, mas bem curioso que o Bon Jovi, apesar de ser uma banda conhecida desde lá daquela época, desde lá do iniciozinho dos anos 80, como uma banda de shows, né, banda que tocava ao vivo, não emplacou, os dois primeiros álbuns não emplacaram, apesar dos singles, não emplacou, a banda foi emplacar mesmo com Slippery When Wet. Bom, a história da banda, galera aqui do canal, galera aqui, eu sei que vai ter gente que está caindo de paraquedas aqui, agora está chegando agora nesse vídeo, tem vários vídeos aí sobre o Bon Jovi, mas a galera que já é costumeira, habitué da casa, já viu aí a gente falando várias vezes sobre o Bon Jovi, já sabe, então, eu queria só apontar algumas coisas, achei muito interessante a participação do Ritzambora, temos aí entrevistas, né, atuais, do Ritzambora e do Doc McGee, que foi empresário da banda, desde lá do Slippery When Wet, até o finalzinho da fase do New Jersey, onde o Bon Jovi acabou criando a Bon Jovi Management e passou a gerir a banda, passou a ser o próprio empresário, né, criou a produtora dele, e com isso ele conseguiu reduzir os custos da banda, todo mundo ficou satisfeito, obviamente, e ele, a partir dali, ele passou a fazer exatamente o que ele queria, e não só foi direcionado a fazer o que empresários queriam, no caso do Doc McGee, apesar de ser um cara renomado dentro da indústria, da música, a ser considerado um empresário que sabe gerir uma banda para o sucesso, mas tiveram alguns choques, inclusive na questão da atuação do John Bon Jovi em filmes, né, da carreira dele como ator, o Doc McGee foi contra, isso fica claro aí no documentário, ele fala, inclusive, sobre isso. Bom, então, muito interessante a participação do Doc McGee, do Rick Sambora, aliás, o Rick Sambora, na minha opinião, é o cara que fala na lata ali, é o cara que mais fala verdades, inclusive sobre a saída dele, o Rick Sambora já tinha, em 2011, já tinha perdido alguns shows, por conta do tratamento dele contra o alcoolismo, e em 2013, o Rick Sambora sai em definitivo da banda, e aí ele explica, óbvio, né, cada um dá a sua versão, que é mais ou menos a mesma, mas o Rick Sambora dá os motivos dele, e eu achei fantástico o Rick Sambora falando que não se arrepende de ter saído da banda, só se arrepende da forma que ele fez, não vou ficar entrando em detalhes, mas é mostrado a saída do Rick Sambora, o John Bon Jovi dá a sua versão ali do que aconteceu, o Rick Sambora explica os motivos que levaram ele a tomar aquela decisão ali de saída da banda, a forma como foi, que eles tinham um show para fazer, o Rick Sambora simplesmente não apareceu, então cada um dá a sua versão aí do dia, das memórias que eles têm daquele dia, do que se sucedeu depois disso, o Phil X acabou ocupando a vaga do Rick Sambora, não sabia se seria durante uma semana, depois o negócio virou um mês e acabou ficando em definitivo, e lá se vão 11 anos da saída do Rick Sambora, então eu achei isso bem interessante, a saída do Alec, eu achei que foi um negócio muito rápido assim, eles comentaram, o cara estava bebendo muito, estava ficando incontrolável, e aí saiu, eu achei que isso aí foi muito rápido, eu acho que deveria ter dado um pouco mais de detalhes, tudo bem, o Alec já é falecido, aliás, inclusive o documentário é em memória a ele, eu achei isso muito legal também da parte deles, cobre inclusive a passagem do Bon Jovi no Rock'n'Broll Hall of Fame, que o Alec tocou com a banda, e aí eles comentam que há muitos anos que eles não se falavam e tal, mas achei que tudo isso foi muito rápido, apesar de cobrir, como eu já falei, cobre praticamente tudo o que aconteceu, todos os fatos marcantes que a gente conhece, que aconteceram com a banda, apesar de eles cobrirem tudo, é tudo muito rápido, apesar de quatro episódios de mais de uma hora, então, de repente poderia fazer mais um episódio, e esmiuçar um pouco mais todas essas questões, outro fato que eu achei interessante também, o Ritzambora, o último álbum que ele gravou, foi o What About Now, que eu achei uma porcaria, ali, ele já deixou claro ali nas entrevistas aí, para o documentário, que ele não teve participação absolutamente nenhuma, que era totalmente contra aquele direcionamento musical, o cara já estava insatisfeito, o John Shanks, que é o produtor do Bon Jovi, desde lá do Have a Nice Day, ali já estava totalmente inserido na parte musical da banda, foi que fez a maioria das coisas com o John Bon Jovi, e ali o Ritzambora deu no saco, pediu para escutar as músicas, parece que ele cita que já tinham 30 músicas prontas, e quando ele, faltava muitas sessões de estúdio, quando ele chegava lá para fazer alguma coisa, já estava tudo feito, porque aí, o John Bon Jovi pedia para o Shanks fazer, e aí isso deu muito problema, e o Ritzambora falou assim, ah, tu quer saber de uma coisa? Eu estou fora, não é isso aí que eu quero fazer, e o Ritzambora picou o amor. Bom, outro ponto que eu não curti muito, foi o seguinte, apesar de contar a história da banda, de forma linear, cronológica, tem as inserções da fase de quando o documentário estava sendo produzido, aliás, o documentário, ele começa em 2022, na turnê que o Bon Jovi estava fazendo, quando o Bon Jovi faz aquele show, e Nash viu que a voz dele falha, que aí todo mundo comenta, que a performance foi horrível e tal, e dali, a gente tem a história da banda contada, a história do John Bon Jovi começa a ser contada desde o lado do início da carreira, e aí vão acontecendo essas inserções. Eu não gostei disso, eu preferia que fosse contada na ordem cronológica, sem essas inserções da fase atual. Mas, dito isso, achei muito interessante a forma como o documentário abordou a questão da voz do John Bon Jovi atualmente, dele reconhecer, finalmente reconhecer, que, de repente, talvez precise se aposentar, é muito, é muito, traz muito aí da nossa emoção a questão dele não conseguir cantar, da questão da cirurgia, né, tudo isso aí é mostrado, então, achei bem interessante da parte dele incluir isso aí de uma forma bem aberta, porém, temos disco programado agora para junho de 2024, tem disco novo programado, agora a questão da turnê, não sei. Como eu já falei para vocês, não me agrada, principalmente do Bounce para cá, The Circle ainda tem algumas coisas legais, mas, depois eu meio que parei de acompanhar o Bon Jovi, direcionamento da banda, não me agrada muito, entendo perfeitamente, principalmente agora vendo o documentário, a posição do John Bon Jovi de querer mudar esse posicionamento, essa direção musical da banda, até por conta da voz dele, de conseguir, de conseguir colocar a voz dele numa situação mais cômoda para poder cantar as músicas novas e também a questão do sentimento dele ali de escrever novas músicas, não é, obviamente, mais o mesmo pensamento de quando ele estava lá nos anos 80, nos anos 90, mas, enfim, para mim, mudou muito o direcionamento musical que a banda teve até ali o These Days e tem algumas coisas ali no Crush e no Bounce também que remetem um pouco lá aos primórdios da banda, mas, enfim, não me agrada esse direcionamento, mas dá para entender o porquê que ele acabou fazendo essa mudança e isso já desagradava ao Reed Sambora, tá, isso aí, o Reed Sambora apesar de ter permanecido aí durante, bom, se a gente for considerar o Have a Nice Day, o Reed Sambora ficou aí mais 10, 11 anos da banda, mas dá para entender porquê dessa saída dele lá em 2013. Então, galera, resumidamente, curti o documentário, só não curti essa questão aí dessas inserções, né, de quando o documentário estava sendo produzido, que foi 2022 e 2023, dele ficar fazendo essas inserções aí no meio da história. O segundo episódio mostra mais aí o auge da banda, anos 80, anos 90, o terceiro episódio trata da saída do Alec, do Reed Sambora, aí já emenda no quarto episódio também. Então, não curti muito essa questão das coisas serem meio aceleradas, mas curti bastante que mostra muitos fatos que eram que meio que desconhecidos para a maioria dos fãs. Aliás, achei interessante também, achei que eles não fossem tocar nesse assunto, achei interessante também, eles falando sobre questão de drogas ilícitas, né, bebida, Tico Torres era um beberrão, teve que se tratar, eu achei interessante eles terem mencionado isso aí, apesar de eu não ter abordado com mais profundidade, da questão do John Bon Jovi não ter se envolvido com drogas ilícitas, mas da questão do Tico Torres, do Alec, do próprio David Bryan, eu achei isso bem interessante também eles terem mencionado isso aí, achei interessante também eles terem mencionado que já no finalzinho da turnê do New Jersey estavam todos porra, estafados beirando a exaustão e aí eles lidando com os rumores do fim da banda porque como é bem sabido, depois da turnê do New Jersey o John Bon Jovi acabou fazendo o seu disco solo, que foi para aquele filme Young Guns 2 e o Rich Sambora fazendo o Stranger in This Town, disco sensacional por ser não, e aí esses álbuns solos aí acabaram aumentando a repercussão sobre o fim da banda, tinha uma tensão grande entre todos os membros, mas eles deixam claro que isso aí foi por conta da exaustão, mas a forma como eles trataram isso aí é abordada no documentário, achei bem interessante, mais uma vez ressaltando, só que eu, na minha visão, foi de forma muito acelerada, mas no geral, curti muito, thank you, good night, a história do Bon Jovi, deixando aí um ponto de interrogação se a banda vai continuar fazendo turnês, né, e será que se for rolar aí uma turnê de, talvez uma turnê de despedida, né, porque fica esse ponto de interrogação assistindo ali os últimos minutos do episódio final, será que teremos o retorno de Rich Sambora? Fica essa interrogação. Bom, se você assistiu esse documentário aí do Bon Jovi, deixa aí pra mim a hashtag Bon Jovi pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo e deixa aí nos comentários se você já assistiu, você curtiu, daí a sua visão pra mim sobre Thank You, Good Night, documentário do Star Plus. E se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever, vou pedir pra você deixar aquele like maroto, compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do canal, curte o conteúdo, compartilhe, cara, ajuda aí o canal a crescer e ajuda a espalhar os vídeos do Rods Online pra mais pessoas, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, eu volto numa próxima oportunidade, valeu, fui! E aí